Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e um vídeo especial, um vídeo de agradecimento para agradecer o ano de 2019, foi um ano muito bom para o canal, teve um crescimento muito grande, o canal expandiu de uma maneira inacreditável esse ano, esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento, é um vídeo meio diferente do que eu costumo fazer de ONI no canal, não é nenhum tutorial, nem uma base de série, vai ser um desafio, todo mundo conhece o desafio do 100 duplicantes, e por que eu estou fazendo esse desafio agora? Por que eu não fiz esse desafio antes? Esse desafio eu estou fazendo agora porque graças ao apoio de todo mundo que se inscreveu no canal, que assiste, que vai lá, compartilha, curte, pessoal que se inscreve e principalmente dos padrinhos, a gente conseguiu adquirir para o canal aí um processador top, tá? Estamos aí agora com o Ryzen 7 3.800, tá? Para quem não conhece aí é top, tá? É um processador muito bom, tem 32 MB de cache, tá? É ótimo, o processador é ótimo, já estamos com ele no talo, já está no overclock, está 4.5, o bagulho está bombando, tá? Então nada como um processador desse aí para a gente fazer um desafio desse, é claro, lembrando, esse desafio com 100 duplicantes, para um processador mais, é para um processador bom, né? Tipo esse Ryzen 7, já é pesado, tá? Agora para um processador aí médio, tá? Já fica complicado executar esse tipo de desafio, tá? Agradecer mais uma vez, beleza? Ano de 2020 aí vai ter muita novidade no canal, esse vídeo aqui é especialmente para os padrinhos, que foi graças a eles que a gente conseguiu esse processador para o canal, tá? E no ano que vem vem muito mais novidade aí, muito obrigado a todos e sem mais delongas, vamos para o desafio! Bom, então vamos lá, estamos nós aqui no nosso mapa terra, né? Que é o primeiro mapa, não tem nenhum traço específico nesse mapa, estamos aí com os três duplicantes iniciais e a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar 100 duplicantes aqui, três a gente já tem, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui mais 97 duplicantes, vamos lá! Ok, 100 duplicantes. Antes de soltar a pausa, o ideal seria a gente primeiro, o jogo já começa a dar umas travadinhas já, só de ter os duplicantes na tela. Antes de soltar a pausa, o ideal é a gente definir algumas estratégias para que esse desafio seja feito. Esse desafio termina quando o primeiro duplicante morrer, tá? Então não espero que seja uma coisa muito demorada. Mas vamos tentar levar isso aqui o mais sério possível, tá? Então se a gente fosse definir uma estratégia para o que seria necessário para manter essa base aqui, água a gente tem bastante, então a gente ia ter que abusar da barra de lama, tá? Frita. Então a gente ia ter que abusar da barra de lama frita. Para a gente ter a barra de lama frita, a gente ia ter várias estações de fabricação, bastante energia, né? Energia duplicante a gente tem muito, porque a gente tem 100, então vai ter muito duplicante parado se a gente vacilar. Só que mais importante do que a comida, inicialmente, é o oxigênio, né? Porque 100 duplicantes consome uma paulada aí por ciclo, né? Um duplicante consome 60 quilos, né? 10 duplicantes 600 e 100 duplicantes consomem 6 mil quilos de oxigênio por ciclo, né? Então não é uma coisa fácil de se manter, né? Então vamos tentar focar basicamente aqui no início em comida e oxigênio, né? Para isso a gente vai precisar de pesquisa, então a célula eletrolítica vai ter que ser a primeira pesquisa nossa, não vai ter jeito e vamos tentar focar aí nesse sentido aí, né? Vamos ver o que vai dar. Bom, primeiramente vamos começar, antes de soltar a pausa, vamos começar abrindo para os lados e deixando os oxilitos, né? Claro. Vamos abrir para cá e abrir para esse lado aqui. Eu acho que tem duplicante aqui dentro, por isso que está essa faixinha aqui. Bom, vamos lá, vamos soltar a pausa. Eu não vou fazer camas e nem banheiros, tá? Eu vou focar no oxigênio e na comida, tá? Vou tentar evitar o máximo possível aí que os duplicantes façam um xixi na água, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer e vamos lá, vamos soltar a pausa. Já começa daquele jeito já. Ó, o FPS caiu para 30, mas ainda está... Era impossível fazer isso com o processador antigo, tá? Era muito difícil, ó. Já deu escassez de comida, oxigênio já foi para o saco. Vamos tentar abrir os dois lados aqui, conforme eles vão trabalhando, vamos definir aqui já uns pontos. É, eu desabilitei todos os mods, tá? Vamos tentar evitar o máximo possível chegar na... Na água de maneira errada. Vou abrir aqui. Ó, tem mais água ali em cima, isso aí é bom. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. E abrir aqui. Os duplicantes já estão, ó, já tem... Tem de tudo, né? Aqui. Tem de tudo. Vamos dar o máximo de tarefa possível para eles. Para ver se a gente consegue manter um ritmo legal. Vamos abrir os oxilitos aqui. Começar a fazer a parte da energia já. Vamos trabalhar aqui com umas... Seis rodas aqui. E vamos botar a bateria para trabalhar. Ok. Por quê? Porque a gente precisa de oxigênio, né? Não tem jeito. O oxigênio... Botar esse povo para trabalhar. Vamos fazer um chão aqui também. Quatro de altura. Para aqui escavar mais três. Vamos fazer já aqui algumas fontes de oxigênio. Com isso aqui a gente... Produz uma quantidade razoável aí de oxigênio. Fiz o cabo, não. Aí, beleza. O negócio tá bruto, o negócio tá bruto. Preciso plantar alguma coisa também para ajudar na alimentação, fora as barras de lama, né? Prestar atenção em duplicante preso. Vamos abrir para cá também. O cogumelo seria ideal, né, mano? Mas eu acho que a gente não consegue chegar no cogumelo rápido o suficiente antes de algum duplicante morrer de fome. Então a gente tem que dar o máximo de prioridade possível aí na fabricação do oxigênio a princípio, né? Porque comida eles vêm com uma certa reserva de calorias. Eles vão beber... Alga, né? Aí, beleza. Comecei a fabricar oxigênio. Aqui a gente sustenta 10, 20, 30, 40 duplicantes. É o suficiente? Claro que não. Então vamos fazer mais, por enquanto. 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E vamos dar uma folguinha. Mais dois. A gente precisa de mais bateria. Beleza. Com isso a gente acho que já resolve a parte do oxigênio inicialmente. Isso aqui dá quanto de consumo energético? Peraí. 10 vai dar 1.200 e já passa, né? Então, peraí. São 10, 2, 4, 6, 8. Então, peraí. Vamos tirar isso aqui. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Aqui em cima. Beleza. 10 em cima. E aqui embaixo a gente faz mais rodas. Para não quebrar o fio. Aí. Botar esse povo para trabalhar. Ih, tem ali do outro lado também. 10 dá 1.200, né? Não pode ser 10, então. Sufocando. Quem está sufocando? Sufocando 3. Não, 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 não. Tem que fechar aqui para não mijar na água. O fio vai acabar quebrando aqui. Eu preciso aumentar, dividir mais essa malha aqui de produção de energia. Ok, vamos começar a fazer as pesquisas? Vamos tentar, né? Pelo menos a gente precisa pesquisar. 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir essa malha aqui embaixo. Vou tirar esse fio aqui. Vou fazer 2 desse lado aqui. A ideia aqui é tentar dividir o máximo possível. A produção de energia. Vamos lá. Bastante duplicante para trabalhar, gente. Não para, não. Pelo menos o oxigênio a gente conseguiu manter ali no meio, hein? Isso aí já é uma coisa muito boa. Sufocando, sufocando. Presta atenção. Não, André. Não faz isso, André. Alguém ajuda o André? Essa areia vai cair aqui. Tem mais alguém preso? Não morra, André. Não morra, André. Pior que tem oxigênio aqui, ó. Se abrir aqui tem oxigênio, ele consegue respirar. Vai, André. Vai, André. Abre aqui, André. Aqui tem oxigênio. Sobe, André. Sobe, André. Uh, salvou. Tá safe. Ok, pesquisa. Primeira pesquisa, mano. Vamos com tudo para a bateria maior. E geradora carvão. Ok, bastante gente parada. Já era de se esperar. Aqui eu vou abrir nessa altura aqui, mais ou menos. O André quase foi, hein, mano. Meu Deus. Tá certo aqui. Vamos pegar mais material desse lado. Carvão, bastante coisa. Deixa dormir. Vai dormir tudo no chão. Não tô nem aí. Pelo menos o oxigênio a gente tá conseguindo manter. Agora chegou a hora de começar a se preocupar com a comida, né? Vamos abrir aqui, ó. Três de altura. E três de altura aqui também. Caramba, já fez a pesquisa? E aqui. Vocês tão doidos pra fazer cagada aí, né, mano? Mano, eu tô vendo a tela azul. É isso mesmo que eu tô vendo nesse desafio? A tela azul? De oxigênio? Vocês tão de sacanagem comigo, né? Abre aqui. Vou evitar que eles cheguem perto dessa água aqui por enquanto. E pra fazer um negocinho mais legal aqui nessa água, a gente pode descer até onde eu consigo escavar aqui. Aqui é granito. Então aqui a gente pode fazer um degrau aqui. Ok. Eles vão fazer xixi no chão, não tem jeito, tá? Cama também, não adianta querer fazer cama. E vamos continuar abrindo. Mas esses aqui foram espertos, dormiram do lado do oxilito. Olha a quantidade absurda de recursos que é gasto com 100 duplicantes sem você ter nenhuma pesquisa. Ok, mas eu acho que eu tô indo bem, viu? Eu acho que eu tive um bom começo. Abre aqui, abre aqui. Quase que o André estragou o desafio. Abre aqui. Depois a gente tem que trocar pra bloco de malha o mais rápido possível, né? Eu acho que eu já fiz a bateria grande, não já? Tô vacilando aqui, mano. Quanto mais bateria grande a gente tiver aqui, vai ajudar, mano. Porque capacidade energética aqui. Ó, vai terminar a pesquisa, gente. Direto pro oxigênio. Pra produção de oxigênio aqui. Bomba e... Pera aí, deixa eu manter isso aqui aqui. Eu vou abrir aqui e tentar evitar que eles mijem aqui na água, porque eles vão tudo fazer xixi no chão. Tá? Essa primeira mijada deles aqui não vai ter como evitar. Comida. Compactador microbiano. Quantos será, hein, mano? Um, dois, três, quatro. Pra dar um cabo de mil, né? Um, dois, três, quatro. Quatro compactador. Como é que tá a pesquisa? Já pesquisou a bomba já? É muito rápido. Quatro pesquisadores. Talvez eu poderia até colocar mais, viu, mano? Aumentar isso aqui. Pra oito. Vamos dobrar. Tem muito duplicante parado. Daqui é cada... Quanto mais duplicante... Encostar na bancada de pesquisa, melhor. Gerador a carvão. Então, esse aqui eu vou produzir... Vamos colocar aqui alguns geradores. Dois... Três... Quatro. Caramba, não sobrou espaço aqui pra colocar a bateria, mano. Então, vou pôr mais um gerador. Minha água tá protegida. Peraí, 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 peraí. Opa, quase, hein? Todo mundo vai mediar ao mesmo tempo. Esse monte de água no chão não é ruim, viu? Porque produz oxigênio. Esse monte de água poluída no chão não é de fato ruim. Mais, né? Germes. Poderia determinar um local pra já ir colocando essa água, mano. Acho que eu vou mandar pra cá, ó. Mandar pra cá. Porque aí sempre vai ter um duplicante aí responsável por... Uh, acabou a pesquisa. Tô vacilando aqui. Peraí. Peraí, peraí. Eu já pesquisei o desoxigenador de ferrugem e a célula eletrolítica. Mano, comida. Com certeza. Ciclo 2. Todo mundo mijou no chão já? Então começa a secagem. Já fizeram caquinha os duplicantes aqui, né? Quanto falta pra esse oxilito sumir? Vou ser obrigado a escavar esse oxilito. Não, se eu tirar isso aqui. Aí, garoto. Os duplicantes peidoreiro vão atrapalhar também, né? Tem mais oxilito aqui, ó. Quanto mais oxilito a gente abrir, melhor. Mais excedente de oxigênio a gente vai ter. Tô tentando. Ih, caramba. Aqui não vai dar. Não tem nenhum duplicante que possa escavar isso. Tá. Quando tiver, eles escavam. Terminou a pesquisa? Show. Beleza. Beleza. Agora eu tenho oito pesquisadores. Aqui eu vou fazer o seguinte. Então, já que não coube, eu vou colocar três baterias pra cada lado. E aqui vai ser a nossa área de produção de barra de lama. Terminou a pesquisa? Eu vou pesquisar o bloco de malha agora. Pra eu poder passar esse oxigênio melhor aí entre as... Entre os andares. Eu acho que é uma boa ideia. Deixa eu ver se tem alguém preso. Pra cá, em prioridade nove. Água poluída. Colocar mais um. Fazer dois aqui logo de uma vez. Muito rápido a pesquisa. Você é louco? Desafiozinho legal, né? Mas que antes era impossível, mano. Era impossível. O jogo ficava completamente travado. Você pode ver que tá meio travado aqui, mas... Vamos começar a produzir barra de lama. Mesmo que eles fiquem com diarreia, tá? Pelo menos eles não morrem. É melhor diarreia do que morte. E eu não pus pra produzir nada. Parou a pesquisa, Marcelo. Presta atenção. Foi muito rápido. Pera aí. O que eu faço agora? Agora eu fiquei perdido. Bateria inteligente? Não, né? Não, vamos pra... Fiquei perdido agora. Banheiro? Ah, vamos pro filtro logo. Não, o filtro não dá porque eu preciso de pesquisador. É... Eu preciso fazer todas as pesquisas level 1, né? Ok, vamos pro supercomputador, então. Ok. Tô meio espantado porque eu tô com bastante oxigênio. Então eu tô meio perdido. Vamos fazer esse oxigênio subir agora. Essa área de produção de comida não pode faltar oxigênio. Copia aqui pra cá e vai trazendo água poluída pra cá enquanto vocês não tem onde fazer xixi. E aqui, mano... Deixa eu trocar isso aqui já. Começar a fazer... Plantar hangarvore. Quanto mais fontes de comida tiver, melhor. Aqui não tem o que fazer. Então vamos pro outro lado. Três em três. Preciso abrir, preciso pegar a comida do mapa. Lembrando que eu tenho em média aí no mapa... Nesse mapa comum eu tenho em média 100 mil calorias, 120 mil calorias disponível no mapa. Tá dando bom? Acabou a pesquisa. Nossa, muito rápido, mano. Próxima pesquisa nível 1. Pode ser isso aqui. Né? Sistemas de ar. Minha água tá segura. Tem que manter a água segura até eu poder... tirar com calma essa água. Deixa todo mundo mijar no chão de novo. Que é a segunda mijada, né? Morrendo de fome. Cinco. Tá, não vai ter jeito. Preciso de água. Vamos lá. Caramba, eu queria dar só uma travadinha aqui. Fechar aqui. Fechar. Eles vão fazer xixi nessa água. Não tem jeito, né? Não adianta eu querer dar uma de espertão. morrendo de fome. Cinco. Mas eu acho que dá, hein, mano? Tem bucura pra matar? Ah, peraí. Peraí, 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 peraí. Prioridade, eu não mexi nas... Nossa, prioridade quando eu mexer vai ser... Muito alta. Muito alta, alternar... Muito alta. Gastando carvão à toa ali. Bom, tem bastante bucura aqui pra matar. Vai dar pra dar uma livrada aí na cara aí dos duplicantes. Mas, talvez, começar a liberar alguns banheiros e liberar alguns horários de utilização talvez ajude também. Será que dá tempo de cozinhar alguma coisa? Acho que não, mano. Acho que já tá... Não vai dar tempo, não. Meu Deus do céu. 60, 70, 80 e 3 combate. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer ainda. Vamos lá. Acabou ainda. Tá valendo ainda o desafio. 12 mil calorias. Escassez de comida, ok. Prioridade 9, na comida. E no carvão. E aí, até que eles estão... Até que eles estão trabalhando bem, né? Tomou a pesquisa. E agora? E agora? As pesquisas a level 1 tem que fazer. Vai, mano! Vai, mano! Bastante água, hein? Bastante água, hein? Isso é bom. Será que eu consigo evitar que eles mijem nessa água? Beleza. Começou a fazer barra de lama. Como é que estão os trabalhos aqui? Bom, todo mundo vai ganhar um ponto ao mesmo tempo, né? Praticamente. Deixa eu colocar pra desinfetar aqui, pra tirar... Deixa, vai. 28% de estresse. Escassez de comida. Ok, é justo. Terminou a pesquisa. Muito rápido, mano. Não tô conseguindo lidar com isso. Ok. Muita comida. Quer dizer, muita água. Tem água ali em cima pra descer também ainda. E vamos começar a plantar as hangarves. Já era pra ter plantado, né? Se der pra plantar, já planta, mano. Já planta que o barato vai ser louco. Esse cabo aqui tá quebrando, né? Tem coisa demais nesse cabo. Acho que tem uma bateria ali que tá desligada. Vamos lá, pesquisa. Meu Deus. Eu não tô nem acreditando que eu tô conseguindo manter o ox... Oh, filho, ali não, né? Tinha que ser a Catarina. Mano, não vai pegar água se você quer ir no banheiro. Não vai, vai medir na água. Certeza. Não tem jeito. Sei lá. Vamos colocar alguns banheiros só pra ver se dá uma amenizada? 10 banheiros. 10 banheiros. Porque eles não tão mijando todos ao mesmo tempo. Acho que dá pra tentar dar uma brincada nesse sentido aí. Vamos ver se vai dar certo. Não tem como fritar a lama porque eu não tenho duplicante sufocando. Beleza. Boa. Começou a mijação. Será que eu consegui manter a minha água limpa mais uma mijada? Será? Não, não consegui. O cara mijou bem aqui, ó. Mas tinha que ser você, né? Olha aí, cachoeira de xixi. Tem alguém morrendo de fome? Enquanto não tiver ninguém morrendo de fome, acho que a gente tá bem, viu? 30 mil calorias. Sei não, viu? Acho que a gente tá indo bem nesse desafio. Sujou minha água aqui um pouco. Será que é possível, mano? Começar com 100 duplicantes e nenhum morrer? Vocês podem ver que eu não tô nem fazendo corte. Eu tô indo... De uma vez. Continua secando, continua secando. Se eu dividir isso em 10 turnos de 10 duplicantes, eles conseguiriam dividir esse banheiro aí. Vamos ver o que tem de bom pra gente aqui. Não vou pegar duplicante. Comida. Claro. Hum, nossa, hein? Esse porofúngico, mas eu preciso de comida. Filha da mãe, o cara zoou a água. Terminou a pesquisa. Acho que acabou todas as pesquisas de level 1, né? Não, ainda tem aqui. Mano, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou meter uma célula eletrolítica. Tem que aumentar essa... Essa dispersão de oxigênio aqui, ó. Quanto eu tenho de carvão? Porque eu tô vendo aí que tá queimando carvão. Ok, 13 toneladas. É bastante. Morrendo de fome. 54. Não, peraí que a gente tá produzindo comida aí, mano. Não vai ninguém morrer de fome, não. Eu acho. Eu cheguei a ficar com 30 mil calorias. É sinal que eu tô produzindo bem. Depois vai vir aqui a hangar, ó. Já tá em 12%. Não, peraí. Nós estamos indo bem. Não vai ser fácil assim. Me matar. Tá pensando o quê? Zero calorias e 47 morrendo de fome. Terminou a pesquisa. Ter um pouquinho de minério refinado é bom, né? De material refinado é bom. Vou separar aqui, ó. Um aqui no canto. O que aconteceu? Acabou, meu. Acabou nada, mano. Vem aqui. Abre aqui. 39 morrendo de fome. Tá diminuindo. É, eu acho que não dá. Será que dá? Vou deixar aqui. Dois aqui. Dois aqui pra subir esse... Esse oxigênio. 38 morrendo de fome. Estresse em 48%. O que eu posso fazer pra produzir comida rápido? Aumentar a quantidade de... De produção de comida, né? Vou fazer mais quatro desse aqui. É o máximo que dá pra fazer. Quatro. Porque é o que o filme aguenta. Dois geradores. E essa bateria... Ficaria aqui. É o máximo que dá pra fazer. 37 morrendo de fome. Vamos ver como é que tá aqui. Vitais. Quem tá com menos caloria, tá com 600... É. 700. Tem gente que comeu demais, né? Filha da mãe, ó. Teve gente que encheu o bucho enquanto outros passaram fome. Ok. 38. Pra produzir... Não dá, mano. Não dá. Acho que eu tinha que ter feito mais... Mais compactador. Tinha que ter feito o dobro de compactador. Tinha que ter feito dois andares de compactador microbiano. Se eu tirar essas... Essas churrasqueiras daqui... É, mas não vai adiantar porque o fio não aguenta, né? 36. Tá diminuindo a quantidade, mas não vai dar tempo. Quanto germe? 35. 35. 35. 34. 33. Alguém vai morrer. Não vai ter jeito. Não vai ter. É, eu tinha que ter feito mais compactadores. Isso aqui tá um inferno. Hangarvore, hein? Se eu tivesse começado pela pesquisa da plantação e tivesse ido direto pra Hangarvore, estaria nascendo agora? Acho que sim. Acho que a primeira remessa de Hangarvore estaria nascendo agora, mano. Vitais. Quem tem menos, tem 500 calorias. 28. Tá diminuindo. Peraí, peraí. Não, não desiste, não. 26. Não desiste, não, mano. Ó, o pessoal já tá indo no banheiro. Vai, 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 vai. Você vê que não tem energia aqui. Essa bateria tava cheia. 21. Acho que vai dar. 2 doente, mas já era esperado, né? Eu acho que eu não tenho mais semente. 2 doente, mas já era esperado. 17. Quanto falta pra nascer isso aqui? 27. 15. Vitais. Quem tem menos, tem 350 calorias. Tô começando a ver um pingo de esperança. O problema vai ser a hora de dormir, né? 13. Mano, eu acho que... Acho que não vai dar por pouco. Mas por muito pouco. Copia as configurações daqui pra cá. Vai, vai, vai. Carvão 15 toneladas. Tem bastante carvão. Mas eu tô muito no limite. Não tem mais nenhum bichinho pra matar. Ficar preso nesse início aqui, porque os duplicantes não podem escavar o granito, também é complicadinho, né? Vai, 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 vai. Produz, produz comida. 6. 200 calorias. Vai dar. Deu. Deu tranquilo. Deu. Muito. Ai, mano. Passou longe de dar. Caramba, acho que se eu tivesse começado com a hangarvore, agora eu estaria colhando e eu teria mais sementes. Mas de 4 em 4? Produz bem. É, não vai dar porque agora os que estão morrendo de fome vão comer antes dos que já estão com 100 calorias e vai acabar morrendo. Não vai ter jeito. Deixa eu ver como é que foi esse desafio aqui em termos de processador. Mano, acho que o processador, acho que ele foi bem, viu? Foi bem pra caramba. Ele chegou no máximo aí a 72 graus, mas tá estabilizado agora em 55. Eu acho que ele passou no teste, viu? Quem não passou no teste foi eu, né? Vamos só esperar o primeiro duplicante morrer de fome. Mas, mano, é possível, viu? É possível. Talvez mais pra frente eu vou tentar de novo. Se eu tivesse sido um pouco mais inteligente nas minhas escolhas do que pesquisar e se eu tivesse começado a fazer a barra de lama um pouco antes... Ó, porque a 40... Tá vendo? Eu tô conseguindo produzir comida pros duplicantes. O problema é que... É... Já chegou no limite, né? Então... Tem gente aqui que já tá com... 28 calorias. Ó, a Camille aqui, ó. Ela não comeu nada até agora. Então ela já... Já vai falecer já. Mas foi muito bom. Como teste, foi ótimo. Como teste, eu gostei muito. Gostei muito tanto do desempenho do processador como do meu desempenho no desafio. Morreu. Agora todo mundo de luta. Agora é aquela bagunça. Aí, dois morrem. Mas eu acho que deu pra controlar bem, viu, mano? Daria. Acho que daria, viu? Acho que eu comecei bem pra caramba. Eu vacilei na escolha da primeira pesquisa. Esse foi meu erro. É, faz questão de mijar na água, né? Tinha tanto lugar pra mijar, mijou na água. Bom, beleza. Tá finalizado o desafio. Claro que não cumprido, né? Mas eu vou tentar de novo outra vez, viu? A gente se vê no próximo desafio desse aqui, né? Quem sabe? É, queria agradecer mais uma vez aí a todos do canal, né? Por esse ano. É, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Um ótimo 2020. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.